As paisagens, que compõem a Amazônia, as cores, as formas, a riqueza, a diversidade, da inspiração. Desde que eu cheguei em Jacundá, que eu passei a conhecer a cidade, a história, comecei a me encantar. A cidade ficou submersa em 1980 por causa da construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. A proposta é fazer o diálogo dos temas estudados com a nossa realidade, com a nossa cultura. Eu mostrei para eles as obras de Amélia Faith Hornets, que ela pinta com vinho. E eles ficaram, assim, surpresos. Um aluno do oitavo ano foi e falou, Ué, por que a gente não pode pintar com açaí, já que ele está dentro da nossa cultura nortista? E daí veio a ideia, fizemos várias pesquisas e nunca houve caso de ninguém ter pintado com açaí. Foi desafiador para a gente. O açaí, ele é um fruto típico, né? Ele é apreciado por quase 100% da população, né? E, inclusive, os alunos. Não tem um, parece, que não gosta de açaí. Como eu fui criada na roça, então, desde pequena, eu sempre comi o açaí, entendeu? Peixe frito, peixe assado, carne de sol. Comemos com farinha e açúcar, farinha de tapioca, farinha de púlbal. Às vezes mistura leite condensado, banana. Ah, eu sou simplesmente apaixonada pelo açaí. Cria aquele, aquele, aquela intimidade, aquele laço afetivo, aquele amor, aquele apego. Nós fomos construir as nossas telas. Eu gostaria que o aluno participasse de toda a produção artística. Desde o plano, né? A superfície onde ele iria desenvolver. Incentivar eles a valorizar também, a descobrir, a experimentar. a Amazônia, enquanto arte. E valorizar a nossa cultura nortista. Achei estranho estar com o açaí no começo, porque como a gente podia fazer outras cores com o açaí. E o açaí é um alimento que estraga. E como a gente ia conseguir manter muito tempo as telas. E também como a gente ia fixar nas telas. Nós percebemos que não ia dar fixação. Então, vamos, então, colocar a cola. A gente pega o açaí, pra sair a mancha do açaí, da mão, a gente utiliza o limão. E lá a gente foi vendo que foi um açaí numa cola vermelhada. Você pega o açaí, você põe algumas gotinhas de limão, ele vai dar um tom de vermelho. A gente precisava de cores novas. Aí a gente misturou com bisnaga, com tintas. A gente pegou a palha, bateu no liquidificador e surgiu um verde claro. Aí a gente misturou com cola e um pouquinho de bisnaga verde. Aí deu um tom diferente. Tudo foi aproveitado do açaí. Então, de uma maneira sustentável e que nos traz fruição. A arte não é só pintar. A arte precisa ter interpretação, conhecimento e a leitura. E esse foi o grande objetivo do nosso projeto. É diferente, porque a gente sai um pouco da zona de conforto da escola, entendeu? Foi um dia inteiro de apreciação artística que nós oferecemos para a comunidade jacundaense, na Praça Municipal de Jacundá. O fato dela ter percebido o açaí como alguma coisa que é para além da alimentação, para além da comida, mas que pode ser também se ligar a algo imaterial, ou seja, imaginativo, foi uma grande sacada. É você fazer daquilo que é concreto o imaginário e do imaginário concreto. E a arte é exatamente isso. É o dia a dia, é a vivência. Você não precisa ir longe. Basta que você mergulhe em si próprio, que você mergulhe na sua região, na sua localidade. E a partir dali você pode conquistar o mundo. Amo ser professora de arte, sou apaixonada também nessa identidade paraense. Hoje eu percebo que eles também estão apaixonados pelo projeto. Oi, façaí! Sou sabor marajoara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Tu me bebes como um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara. Sou sabor.